Fala galera! Infelizmente o vídeo novo vai ser postado na página do canal no Facebook porque o YouTube resolveu bloquear mundialmente o meu conteúdo por possuir a música da Anastácia, enfim É uma situação chata, mas que foi a única solução que eu encontrei pra isso, né? Pra vocês poderem assistir Então entrem lá na minha página do Facebook e confiram o vídeo novo Aproveitando também pra dar uma curtida lá, né? Sabe como é que é? Valeu gente!